Ainda bem que perguntou. Batata doce com carne unida. Eu adoro. Enroladinho da minha tia. Estrogonofe de carne. O macarrão e carne unida. Salada. Arroz, purê e carne unida. Lasanha. Minha tia faz tempero para a mão é bom. A coisa preferida que eu gosto de botar no pão é queijo. A minha mãe geralmente é a minha mãe que faz, né? O macarrão que a minha mãe fez outro dia fica muito gostoso. Não. Ontem? O que tinha para comer ontem? É, tipo, eu comi arroz, feijão, macarrão, com carne. Eu acho que era isso. No almoço. O que eu comi ontem? Se eu não me engano, era carne. Eu só lembro que tinha, acho que polenta, arroz e feijão. Depois do meu. Tinha arroz, carne assada, salada e maionese, acho. Arroz, macarrão e molho. Mas ontem o almoço foi chover. E arroz, se eu não me engano. Lên, eu e minha mãe. Só minha mãe. Meu pai e minha irmã. A minha mãe, o meu padrasto, a minha irmã e eu. Estava eu, a minha avó e o meu avô. Pai, mãe, irmã, irmã, irmã. Meu pai, a minha mãe e os meus irmãos. Não, é, meus irmãos também. Não, é, meus irmãos também.